As baleias jubarte, que tem aparecido bastante aqui no nosso litoral catarinense, chamam muita atenção. Pesquisadores afirmam, inclusive, que neste ano elas chegaram até um pouquinho mais cedo. Elas são jovens, em média 5 anos de idade, mas também são gigantes. Medem entre 7 e 11 metros de comprimento e vêm de longe, do Oceano Atlântico do Sul, na Antártida. Numa temporada considerada normal pelos especialistas, esses animais só começariam a aparecer na costa brasileira em maio. Mas desta vez, um mês antes, as baleias já foram avistadas e numa rota diferente, bem perto da costa, aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. É que as baleias jubarte têm como local de reprodução principal o arquipélago de Abróleos, que fica entre a Bahia e o Espírito Santo. Os pesquisadores ainda estudam o porquê elas têm migrado para outras regiões. Existem algumas hipóteses, como foi comentado, que realmente pode ser um aquecimento das águas, baixa disponibilidade de alimento nas águas antárticas, que fazem com que eles antecipem um pouco essa migração, mudanças climáticas. Estima-se que até 2002, o Brasil tinha cerca de 3.500 baleias jubarte. Agora, são mais de 20 mil. Então, também, com esse aumento da população, pode ser que algumas baleias estejam explorando áreas novas para ficar, porque Abróleos começa a ficar muito cheio para todas as baleias irem para lá. Essas imagens foram gravadas pelo João, próximo à ilha do Campeche, em Florianópolis. Um grupo de pelo menos cinco jubartes. Mas o fato de estarem tão perto também representa uma ameaça. Estão acontecendo vários casos também dessas baleias estarem ficando presas a essas redes, e algumas até sem poder chegar à superfície para respirar, e ficam emboladas ali, gastam muita energia provavelmente, e acabam morrendo afogadas. Já aconteceram alguns casos. Então, isso é preocupante. Dos 15 casos de emale de baleias jubarte registrados este ano no Brasil, nove foram em Santa Catarina. Três não sobreviveram. Isso sem contar as que acabam encalhadas na beira das praias. Este ano, duas baleias jubarte foram encontradas mortas. Outras são salvas a tempo. Mas é necessário uma força-tarefa, como ocorreu no ano passado. A operação de resgate durou mais de seis horas. Se não é o apoio do ser humano, naturalmente ela vai a óbito. Ela não tem mais força, é um animal muito pesado, é feito para não ter contato com terra. E é fácil de entender que se ela encalhou um pouquinho, fica desorientada, não tem mais certeza onde é que é, para onde está o fundo e para onde está o raso. A principal orientação é não entrar na água, não intervir nesse animal. Sempre procurar as entidades competentes que têm treinamento.